A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público existe no Congresso Nacional desde 2007. É um grande instrumento de luta. E eu, deputado federal Paulo Ramos, que sou o coordenador da Frente, quero convidar você para a luta contra o desmonte do Estado brasileiro, contra as agressões que o governo Bolsonaro, através da PED-32, está fazendo contra o servidor público. É inaceitável. Servidor público tem que ser concursado. Tem que ter plano de cargos, carreira de salários. Tem que ter estabilidade e direito à sindicalização e à greve. É o que está na Constituição. Servidor público não é empregado do governante de plantão. O servidor público tem que prestar bons serviços à população, na área para a qual se habilitou, mas é um representante da sociedade. É um fiscal da sociedade dentro do serviço público. E é isso que eles querem acabar. Em plena pandemia do coronavírus, eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro já constatou que o servidor público está ali correspondendo às suas expectativas. que o povo brasileiro precisa de serviços públicos de boa qualidade. E é exatamente por isso que, no dia 24 de março, estaremos participando, e você está convidado, de todas as manifestações, de todos os movimentos, na defesa do serviço público de qualidade e na defesa, na garantia que devem ter os servidores públicos para que possam corresponder sempre às expectativas da população. 24 de março é o dia nacional de luta contra o desmonte do Estado em respeito aos servidores públicos.